Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou indicado pelo procurador-geral, pelo nosso advogado-geral da União, pelo CGU e também pelo chefe da nossa Casa Civil, todos Indiquei à tarde o procurador-geral da República Estou recebendo muita crítica de gente que votou em mim Se não acredito em mim e continuar fazendo esse trabalho e não acreditar, eu caio mais cedo e mais cedo o PT volta Vamos juntos, presidente Vamos esperar, vamos esperar, dar um tempo ao novo procurador O universo era pequeno e eu tinha que escolher O pessoal fica radical, tem que botar um cara da Lava Jato, tudo bem Então o cara é radical, quer acabar a corrupção, mas é um cara que é xiita na questão ambiental Eu não posso abrir uma estrada que ela vai ser contestada Eu não posso buscar um trabalho melhor com o PT Rural que vai ter problema Um radical que é favorável à ideologia de gênero Então para botar um cara para combater a corrupção e a favorável à ideologia de gênero, fim da família e essa patifaria toda que está aí, eu não vou fazer isso Certíssimo Eu escolhi um que eu possa acreditar nele A gente acredita no senhor Bolsonaro Eu quero entrar em campo e mostrar o seu serviço Adiçoamos Valeu, Mariano Fuzileiro Fuzileiro Vamos fazer a nossa parte Não vim aqui ocupar a presidência para se dar bem Nenhum momento Eu tive qualquer ato de corrupção aqui no Brasil Ninguém me procurou para mudar um artigo de um decreto ou uma vírgula para ganhar dinheiro Eu posso, ao mudar uma vírgula de um decreto, ganhar milhões Se vai ter problema, eu não sei Mas faziam no passado Com medidas provisórias, com tudo que pode se imaginar Então temos um pequeno desabafo Quem aí está me criticando Quanto a indicação do formidão geral Que vai ter que passar pela sabatina do Senado ainda Se ele fizer algo errado na frente, é bom no casamento Acho que alguém aqui já separou na vila, acho Opa Infelizmente, não deu certo Casamos com as melhores das suas intenções Esse é o meu caso Com essa peça do jogo xadrez Que é a rainha, o rei sou eu, a rainha é ele É que eu estou indicando agora Peça a Deus que dê certo essa indicação Por antecipação Já está lá no casamento Saber que não vai dar certo o casamento do colega Pelo amor de Deus, nem devia ter ido no casamento É muita coisa errada no Brasil Não é fácil remover um entulho enorme que tem em Brasília Vivo numa prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica É muito bonito, mas já virou rotina Não estou reclamando, sabia que ia ser assim Agora a chance que nós vamos mudar o Brasil é agora É isso aí Outros acusam de um montão de coisa, né? Porque eu teria escolhido esse cara e não outro A Raquel Doge estava na fita Onde teve o problema Alguém viu o problema de ontem? É uma vida Eu não vou acusá-lo de nada O Delaioh é outro também E uma pressão para colocar Alguém sabe da vida do Delaioh? Estou tocando ideologia de gênero? Família? Questão ambiental? Não Não E fico enchendo meu saco dando palpite Estou vendo o colega aqui um pouquinho Porque precisa ser a minha idade Minha clata Já fez alguma coisa errada na vida Todo mundo tem um pecado Só vê a questão de... A Bíblia vem disso aí Quem atira a primeira pedra aqui não tem nenhum pecado Agora nós acabamos mudando Eu mesmo Tive problemas no exército no passado Paguei Já fui preso disciplinarmente Paguei Dei alteração Aqui também Já foi também Você parou dele por causa disso? Ele era do BGP BGP Que ano foi? Muita serviço aqui no espaço Que ano foi? Tenta aí o mínimo do caça do metro Quer a gente tirar uma foto, presidente? Desculpa aí Vamos ter paciência O Brasil tem muita, mas muita coisa errada Não teremos outra chance a não ser essa que Deus me deu A vida em segundo lugar é que amanhã... Amanhã é um ano A gente está arrumando briga na rede social com você, amigo Estamos na luta Vocês me elegeram Foi vocês Não fui eu Não tinha dinheiro Não tinha horário Não tinha tempo de televisão A imprensa toda era pancada na gente E não vou chegar aqui agora para ser amigo dos nossos inimigos Os meus vetos Os meus vetos Os meus vetos Vai fazer muita gente importante do parlamento Ficar chateado comigo Se eu quisesse fazer média Com algumas pessoas Eu teria sancionado tudo E eu fazer o que? Eu não fazer nada Isso aí O Hermínio só fazia intervenção federal Aí sim ia trabalhar na Lava Jato Então paciência acima de tudo Vamos mudar o Brasil Eu tenho um pedido de vocês Tefé Já estive lá muito tempo atrás Passei por lá Parabéns às regras brasileiras E um obrigado Presidente Presidente, fui candidato a deputado federal no partido do seu PSL Eu sou de Mesquina Eu sou o Bambam Eduardo Diego Isso aí, Presidente O que está faltando para fechar o Congresso e o Senado? Calma, né, Presidente? Calma, né, Presidente? Está fechendo, na Bahia? Forças federais estão prontas Só para cumprir a ordem Maraná, Maringá Maraná, Maraná Maraná Sérgio Moro aqui, tudo de Maringá do Sérgio Moro Presidente, uma foto aqui, eu sou o Paulo Sérgio Moro, eu sou lá da verdade Ele vai passar Ele vai passar, ele vai passar Fazer filme Fazer filme Fazer filme Presidente Ah, eu vou começar uma live às 19h Estão trazendo aí o Centrão O Centrão O Centrão é o Moro É o André e o Wagner, tá ok? É o meu Centrão Cada um tem o seu Centrão, você viu? Ah, Presidente Está vendo só, olha só É típico que os caras estão me criticando O que eu tenho de cá doar Então, bom conhecimento Valeu, valeu, valeu Presidente, boa cirurgia É... A cesariana é domingo... 10h da manhã Acorda! Acorda! Acorda cesariana Acorda e gemes Acorda e gemes Já deu tudo certo, Presidente Como não torcida No sábado da noite Eu vou assistir o Palmeiras E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixa a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal